Nesse vídeo eu vou falar sobre a crise de crédito que está rolando no Brasil, que vai desde a recuperação judicial das americanas e passa também por calotes da Tokstok, da Marisa, pelas empresas BRK e PortoCred, quebrando e fazendo com que vários investidores tenham que recorrer ao FGC, enfim. Falar sobre tudo isso e principalmente como você pode se proteger nesse cenário, como você pode tomar boas decisões com o seu dinheiro, preservar e multiplicar ele e sair mais forte dessa crise do que como você entrou. Se isso parece interessante para você, então já deixa o like aqui no vídeo e enquanto roda a vinheta, deixa o teu comentário. Você está se assustando com essa crise de crédito? O que você acha que está causando ela? Comenta aqui e participa. Bom, toda essa crise de crédito começou a ficar clara quando as lojas americanas emitiam um fato relevante falando sobre inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais, que dias depois se mostrou ser uma inconsistência de 40 bilhões de reais, que levou a empresa para a recuperação judicial. O que além de todo o desemprego que já foi gerado e vai ser gerado nessa história, o que é muito triste, o que é muito lamentável, também afeta os investidores. Tanto os acionistas da empresa, que viram aí seu patrimônio investido nela se deslapidar, cair aí praticamente 92% nos últimos meses, quanto também pelos seus investidores em debêntures, que provavelmente vão ver uma fração do valor investido nesses ativos. Aliás, essa crise chegou até o mercado de fundos imobiliários. Afinal de contas, a Americanas é uma empresa enorme, que tem lojas em vários shoppings e a gente já está vendo aí esses aluguéis não sendo pagos. Aliás, falando em calote em fundos imobiliários, isso aqui não foi uma exclusividade das americanas, não. O mesmo aconteceu com a Tokstok e também com a Marisa, o que acaba sendo um reflexo ou até mesmo reforçando uma crise de crédito que está rolando no Brasil. Afinal de contas, o problema com as lojas americanas afetou todos os bancos praticamente. Aliás, inclusive, isso já foi visto no balanço de vários bancos, como o Bradesco, por exemplo, que reportou um resultado bem ruim impactado por isso e também por outros pontos. E aí os bancos acabam ficando muito mais cuidadosos ao conceder crédito. E quando eles passam a ser cuidadosos em conceder crédito, várias outras empresas que contavam com o crédito acabam sendo prejudicadas. Aliás, falando em empresas prejudicadas, em apenas uma semana surgiram dois novos pedidos de recuperação judicial em instituições financeiras, a BRK e a PortoCred. Tiveram a liquidação decretada e, embora talvez essas sejam empresas que você nunca tenha ouvido falar, nunca tenha visto, sei lá, uma agência delas pela rua. O fato é que isso afetou muitos investidores que pegavam o seu dinheiro e investiam em CDBs ou outros títulos de renda fixa emitidos por essas instituições. E aí, se uma instituição financeira tem a liquidação decretada, ela não vai honrar com o seu compromisso de pagar os seus credores. Ou seja, ela não vai pagar aí aos seus detentores de CDBs. Mas calma, que existe um negócio chamado Fundo Garantidor de Crédito que promete te ressarcir até o limite de R$ 250 mil investidos. Aliás, é isso que aconteceu. Depois dessa quebra dessas duas empresas, muitos investidores foram atrás do Fundo Garantidor de Crédito, inclusive relataram problemas aí no seu aplicativo, mas todos eles vão ver aí o seu dinheiro de volta, né? De novo, até o limite de R$ 250 mil. Tudo que eu te mostrei até agora e que o Gleison colocou aí na tela da edição para facilitar a ilustração do que está rolando, deixa muito claro de que a gente está vivendo uma crise de crédito. E nisso, muitos investidores acabam cometendo muitos erros, na minha opinião. A opinião aqui de quem já cometeu muitos erros no passado e muitas vezes vê histórias se repetindo com os clubistas que comentam aqui nos comentários, com clientes nossos que a gente vai conhecendo aí ao longo dessa jornada. E, enfim, meu papel aqui como educador financeiro é te alertar para não cometer esses erros que eu quebrei aqui em dois tipos de erros. O primeiro erro é o excesso de conservadorismo. E nisso eu vi uma série de comentários mais ou menos assim nos meus vídeos recentes. O Alcir comentou que vendeu tudo que tinha e botou na poupança. O Alcir falou a mesma coisa. Vai vender tudo e vai aplicar na poupança. Então esses investidores ficaram com medo e aí colocaram o dinheiro deles num investimento muito ruim de longo prazo. que não vai te trazer um bom retorno acima da inflação. Bom, esse aqui é um tipo de erro, né? O erro por conservadorismo. Mas tem também o erro por agressividade. Aqueles caras que trocam os pés pelas mãos procurando um retorno maior. Como o caso, por exemplo, da Rosilda, que, ao que tudo indica, tinha debêntures das lojas americanas. O que não é o problema. O problema é quanto do seu patrimônio você coloca em debêntures. Ou como o erro aqui da Rosana. Vamos chamar de Rosana porque é um nome fictício. A de uma cliente nossa que chegou até aqui no Clube do Valor com uma carteira de mais ou menos R$ 450 mil e investia mais ou menos R$ 100 mil em COIS que são certificados de operações estruturadas. São produtos horrorosos com uma taxa embutida muito alta que muitas vezes chega a 5% a 7%, de 5% a 7% do valor investido. E também investia R$ 83 mil em debêntures. É como o debênture da Petrobras, da Eneva, da CSN e da Vale. Aliás, destaque para essa aqui que vence em 2099. Ou seja, quando a Rosana completar 138 anos. Porque ela hoje tem 62 anos. E, de novo, o problema não é investir em debênture e sim ter uma alocação muito agressiva nesses ativos. Inclusive no caso da Rosana aqui, que sequer tinha ativos cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Claro, a Rosana, ela achou que estava contando com um profissional que estava ao lado dela, que estava ajudando ela a tomar boas decisões, quando, na verdade, esse cara era um cara com um conflito de interesses muito grande com ela. Ou seja, com interesses que não estavam alinhados com o dela e que, para o profissional, quanto mais comissão, mais taxa embutida ela pagasse, melhor. Acabou fazendo essa feiura aí com a carteira dela. Mas, enfim, meu papel aqui é te ajudar a não cometer esses dois erros. E, por isso, eu quero te mostrar aqui cinco diferentes regras que a gente segue para proteger melhor o nosso patrimônio aqui no Clube do Valor e o patrimônio também dos nossos mais de mil clientes, dos nossos serviços de wealth, que confiam na gente para ajudar a criar um plano de investimentos, montar a carteira e multiplicar o patrimônio no longo prazo. A primeira é a mais básica, que é respeitar os limites do Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade privada que todos os bancos são obrigados a participar, que tem como missão proteger os investidores e também os depositantes e evitar uma crise bancária sistêmica. E como é que o Fundo Garantidor de Crédito faz isso? Primeiro, colocando uma garantia de ressarcimento de até 250 mil reais investidos em vários ativos, desde dinheiro parado na conta, quanto poupança, LCs, LHs, LCIs, LCA, CDBs, RDBs, etc. Aliás, com um detalhe, tá? Que é uma garantia que é limitada até um milhão de reais, ou seja, se você investiu num ativo coberto pelo FGC, tinha lá, sei lá, 200 mil reais, e o FGC é obrigado a te ressarcir porque essa instituição quebrou, você agora tem 800 mil reais de crédito com eles para os próximos quatro anos, tá? Então tem esse detalhe aí na garantia. Mas que, de qualquer forma, se mostrou muito eficaz para cobrir aí investidores que investiam em títulos emitidos por emissores que quebraram. Inclusive, no próprio site do FGC, tem essa tabela com uma lista aí de instituições financeiras que foram liquidadas, a data em que houve a liquidação e o intervalo de dias para pagamento do Fundo Garantidor de Crédito. Você pode ver que às vezes ela demora um mês, às vezes dois meses, às vezes demora quatro meses, às vezes quinze dias. Aliás, na média, segundo essa reportagem do Estadão, ela é de 26 dias para pagar os credores que têm direito ao ressarcimento. E embora a liquidez do FGC seja hoje de mais ou menos 78 bilhões de reais, e embora isso represente um pouco menos do que 2,5% do total de depósitos elegíveis, com raríssimas exceções, exceções do tipo um Banco do Brasil quebrar, um Itaú quebrar, um Bradesco quebrar, o FGC consegue aí suportar uma crise sistêmica no sistema bancário e proteger os investidores. Então essa aqui é a primeira regra. Mas considerando esse pequeno risco do FGC, a gente tem a segunda regra, que é ter critérios claros para a seleção de ativos que sejam cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. E aí para te dar contexto, eu, Ramiro Gomes Ferreira, sou gestor profissional de investimentos, sou cofundador do Clube do Valor, que presta serviços de wealth para pessoas com mais de 300, 500, 1 milhão de reais para investir no longo prazo. E aqui o nosso time de gestão, o nosso time de consultoria, tem regras muito claras para tomada de decisão. Para te mostrar aqui um exemplo, vai a capa aqui de documento interno, que são as nossas diretrizes para gestão de carteiras e fundos. E lá na parte de emissão bancária, a gente lista as regras que a gente tem. Ou seja, a gente só investe em CDBs, LCIs, LCAs, LCIs de empresas que 1. Tenham um índice de base elétrica superior a 11%. 2. Tenham um índice de mobilização inferior a 50%. 3. Ter tido lucro em ao menos 2 últimos 4 anos, sendo que esse lucro deve ter sido apresentado em pelo menos 1 dos últimos 2 anos. 4. Ter uma defasagem máxima de 6 meses no balanço. Isso aqui porque a gente olha para informações do Banco Data. E 5. Instituições que apresentam um maior patrimônio líquido acabam sendo preferíveis em frente a empresas com menor patrimônio líquido. E olha, essas regras aqui já nos ajudaram a evitar e investir em CDBs de empresas como a da Casa Financeira, por exemplo. Porque ele estava muito mal das pernas, tinha uma alta quantidade de CDBs disponíveis nas maiores corretoras, a gente não tinha dinheiro investido nela. E essas regras podem ser bem diferentes da nossa, mas vale a pena ter um cuidado extra aqui na locação, mesmo quando seus recursos são protegidos pelo FGC. Beleza? Presta atenção aqui então na terceira regra, que embora não seja a mais importante, a mais importante é a quinta para mim, ela ajuda muito investidores que têm um patrimônio mais alto. Como assim patrimônio mais alto? A partir do momento que você está investindo em ativos de anda fixa cobertos pelo FGC, e sei lá, já investiu mais de um milhão de reais nesses ativos, você corre aquele pequeno risco dessas quatro empresas que estão emitindo títulos quebrarem e você não receber. É o ressarcimento lá do quarto ou quinto título que você precisa bater na porta do FGC. Nesse caso, muitas vezes faz sentido investir sim em debêntures. E a terceira regra é sobre isso. Ela se chama ter critérios claros para seleção de ativos que não tenham proteção do FGC. Aqui eu estou falando de ativos de renda fixa, beleza? Para te mostrar aqui um pouco dos nossos critérios, eles passam por, primeiro, a gente dá uma olhada no rating da empresa, que tem que ser superior à BR a mais. Depois, a gente também olha para EBITDA, margem operacional e ROIC, beneficiando empresas mais estáveis e com maior previsibilidade de fluxo de caixa. Depois, a gente olha para empresas que tenham menos alavancagem. E, por fim, a gente olha apenas para empresas com menor probabilidade de insolvência. Isso pelo modelo de insolvência de Altman e também com uma baixa relação de dívida líquida e BITDA. E essas regras, tá? Elas não valem apenas sobre quando comprar debêntures ou ativos sem proteção. Elas também devem existir para você saber quando manter esses ativos em carteira. E as nossas regras para manter esses ativos em carteira são essas aqui que a gente olha de tempos em tempos no nosso comitê mensal de risco e crédito, aqui no Clube do Valor. Eu sei que até aqui isso pode parecer bastante complexo, mas o ponto é, se você tem um grande patrimônio, já que te faz ser obrigado a alocar em debêntures a parcela da tua carteira em renda fixa, é bastante importante você contar com um bom profissional para te auxiliar nessa jornada. E aqui é muito importante, sobretudo quando você vai para debêntures, você contar com um profissional que tenha interesses alinhados com os seus. porque profissionais comissionados, como agentes autônomos de investimentos, eles ganham uma comissão em cima do seu investimento em debêntures. Então, muitas vezes, na verdade, e praticamente sempre, quanto menos for a rentabilidade que vai sobrar no seu bolso, na debênture, mais esse cara vai ganhar. E como o que guia a receita desse profissional é a taxa que você paga, ele muitas vezes acaba ignorando esses critérios de cuidado na hora de seleção de ativos. Mas, enfim, seguindo aqui, vamos para a regra número 4, que é a regra dos 3% que vale para ações, fundos imobiliários, ações norte-americanas e também títulos de renda fixa que não sejam protegidos pelo FGC e que não sejam títulos públicos. Essa regra é muito simples. Ela fala para você não ter mais do que 3% da sua carteira de investimentos total investidas em ativos de uma única empresa. Então, vamos lá. Digamos que você siga os critérios que a gente segue aqui de investimento em debêntures. E, sei lá, debêntures da americanas tenham passado nesses critérios aí no último ano. Bom, se você seguiu a regra dos 3%, você colocou no máximo 3% da sua carteira nesse ativo. E aí, no caso de uma crise que ninguém previa, ninguém sabia que lojas americanas iriam quebrar, isso estou falando de um mês e meio atrás, você ainda assim está protegido porque a sua carteira vai cair no máximo 3%, que é o seu peso, sua exposição naquele ativo. E, depois dessa quarta regra, vem a regra número 5, que é a principal para mim. Que é ter uma carteira de investimentos feita sob medida para você, respeitando seus objetivos financeiros, respeitando a sua tolerância ao risco e que não seja um empilhamento de ativos. Aí, recentemente, eu escrevi um e-book chamado Onde e Como Investir 1 Milhão de Reais? E, nesse e-book, eu comento sobre esse erro que é empilhate. Eu chamo de erro de não seguir uma estratégia, que é o cara lá que começa a ganhar mais dinheiro, vê mais dinheiro sobrar, aí todo mês faz um aporte novo, um pix para corretora, uma transferência. E, cada mês, ele compra a nova oportunidade que seu assessor indicou. E, no final das contas, ele vai ter uma carteira que vai estar totalmente bagunçada, que não vai ter nenhuma lógica na composição dela. Como a carteira dessa nossa cliente aqui, que eu chamei de Rosana nesse vídeo, que tinha uma carteira de R$ 468 mil, que era um empilhamento de ativos. Tinha um pouquinho, quase nada de derivativos, tinha só R$ 73 mil em renda variável, que, detalhe, era composto por dois fundos de investimentos imobiliários apenas, tinha um monte de COE, como eu já te mostrei, tinha debêntures, enfim. Era um empilhamento de ativos, só não tinha estratégia. E o que eu recomendo aqui é que você tenha uma estratégia. Ramiro, o que é ter uma estratégia? Vamos lá, seja concreto. Ter uma estratégia é ter tipo isso aqui. Uma alocação de ativos ideal para o seu perfil de investidor, para os seus objetivos financeiros. Esse aqui é o exemplo na nossa alocação, chamado de modelo equilibrado. Mas perceba que essa estratégia, essa meta do quanto investir em cada classe de ativos, ela tende a guiar suas decisões. Ou seja, se você montou aquela carteira, modelo balanceado, e tempos depois a carteira ficou assim, com peso maior em ações brasileiras, menor em ações norte-americanas, maior em fundos imobiliários, menor em renda fixa pós-fixada, você sabe que seus próximos investimentos não vão para ações brasileiras. Eles vão para renda fixa pós-fixada, eles vão para ações norte-americanas, que estão com peso menor do que o alto. E uma estratégia, assim, feita sob medida para ti, ela vai te dar muita clareza sobre como proteger e multiplicar o seu patrimônio no longo prazo. Vai te ajudar a estar protegido nessa crise de crédito e também nas próximas várias outras crises que vão aparecer na sua jornada como investidor. E o interessante é que se você quiser conhecer boas estratégias para investir o seu dinheiro, seja 1 milhão de reais, seja 500 mil, seja 100 mil, seja 10 mil, eu criei esse e-book que eu te mostrei agora há pouco e a gente está disponibilizando ele de forma totalmente gratuita por hora. Eu vou deixar o link para download aqui e vou deixar aqui um link de um vídeo sobre como investir 1 milhão de reais que você pode usar aí para aprender bastante. E é claro, se você gostou desse vídeo, te inscreve aqui no canal do Clube do Valor. Um grande abraço!